Muito obrigado, muito obrigado. Nós somos os Flazer. É com grande honra e muito orgulho que estamos aqui esta noite no Student Team pela primeira vez. Muito obrigado por poder estarmos aqui. Nós estamos aqui a apresentar o nosso terceiro disco Rockslinger. Vimos com o Lamey para acordar aqui a mal desta noite. Espero para dizer uma grande noite rock. A próxima música é da Gabin street Wealth South. O que é isso? Tchau, tchau 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 Tchau